Chegou agora? Rola a iniciativa! Hoje vamos trazer mais uma distinção pra você. Aquela pessoa que explora os locais, que tá sempre viajando, que nunca para em nenhum lugar. Não, não tô falando de um devoto de Valkyria. Estou falando da distinção andarilho do horizonte. Ele nunca tá satisfeito, ele sempre quer descobrir novos lugares, ir para novos planos, alcançar a morada dos deuses e até mesmo alguns querem visitar o vazio. Por assim dizer, ou descobrir novas fronteiras, indo aonde nenhum ser vivo já esteve antes. Esse é o objetivo do andarilho dos horizontes. Então, fica ligado que hoje eu vou falar sobre essa distinção, qual classes são legais pra ela, que podem combinar. Uma vai ficar bem clara, mas tenho aqui algumas ideias que talvez possam ajudar vocês também a montar o personagem. Então fica aí, fica ligado que eu vou contar pra você hoje sobre o andarilho do horizonte. O andarilho do horizonte é aquele ser que quer vagar por toda a parte da Terra conhecendo novos lugares, conhecendo cada canto. A gente poderia colocar ele aí um pouquinho no nosso mundo real como se fosse um mochileiro. Sempre viajando, sempre indo para os lugares, conhecendo gente nova, procurando conhecer tudo que ele puder conhecer. Mas aqui no nosso jogo, ele é um pouco maior do que isso, né? Ele vaga por as terras, as águas, céus de Ayrton, e assim mesmo ainda ele quer visitar os mundos dos deuses e até mesmo o vazio entre eles. E talvez descobrir novos locais que ainda não tenham sido descobertos. tanto dentro aí do planeta, que a gente tem Ayrton como um supercontinente, mais a ilha de Itamora e mais uma outra ilha, mas pode ser que tenha mais ainda e ele quer chegar nesses locais. Além disso, ele também pode querer viajar entre os planos. Então isso também faz com que ele possa descobrir novos locais ou até mesmo aí multiversos. Esse é o grande objetivo dele dentro da vida dele, que é desbravar novos lugares. Então aí você já pode ver que ele pode ser um ótimo devoto de Valkyria. Não necessariamente um clérigo, né? Mas ele poderia ser um devoto de Valkyria tranquilamente, porque ele tem o objetivo de conhecer novos lugares. Além disso, algumas classes vão fazer bastante sentido e eu vou falar aí no meio do vídeo para vocês quais classes. Mas antes disso, só aquele ritualzinho, né? Se estiver gostando do vídeo, clique em curtir. Se quiser ajudar o canal, se inscreve no canal ou pense em se tornar um membro aí mensal que tem aí algumas vantagens que você tem aí botando o Seja Membro. E esse vídeo aqui eu quero agradecer ao Valberto, que é nosso membro do canal. Muito obrigado, parceiro. Está já há um tempo aqui com a gente. Então, vamos em frente aí. Vou contar um pouquinho sobre a admissão para se tornar um andarilho do horizonte. A admissão é um pouquinho diferente dele. Não existe uma estrutura, uma hierarquia, alguém que vai te avaliar, algum lugar que você vai. Na verdade, são vários lugares que você vai. Mas não existe um templo ou algo assim onde as pessoas vão aprovar você. simplesmente significa que você vai viajar por vários lugares desbravando todos os tipos de terrenos. E isso, quando eu falo, é o aquático, o ártico, colina, deserto, floresta, montanha, pântano, planície, subterrâneo e urbano. E desbravar não significa simplesmente você visitar o local. Ah, visitei uma cidade, então já cumpriu o urbano. Não. Você precisa viajar por um tempo considerável em cada um desses terrenos e enfrentar dificuldades em cada um deles. Como uma regra geral, seria como se você tivesse que ter uma aventura nesse terreno. Então o grupo teria que passar por vários locais de exploração tendo uma aventura onde esse personagem que pretende se tornar o andareiro do horizonte cumprisse aí os objetivos. Ou pelo menos passar uma semana em cada um desses terrenos e superar um perigo complexo que seria como se fosse uma jornada pelos ermos para vocês terem uma ideia, uma viagem mais longa ou algo assim aonde ele enfrente dificuldades. Então aquela viagem tranquilinha, pela colina onde não acontece nada e sente só aquela brisa suave no rosto esse aí não conta não. Tem que ter algum perigo. Não vem me falar que um grupiricobô de assaltante na beira da estrada é perigo, tá? Vamos colocar aí que é um perigo aí complexo, relevante que realmente coloque a vida do personagem em risco. Então não é qualquer combate que já se encaixa nisso daí. Então além de explorar toda a geografia de Arton é, se você fugiu aí das aulas de geografia dá uma corridinha lá para olhar todos os tipos de terreno, tá bom? Ou o candidato deve ter visitado as terras além. Então isso significa visitar pelo menos outro plano de existência desbravando esse plano de forma semelhante que a gente falou aí sobre os terrenos. Então o que seria? Por exemplo, você visitar um dos planos dos deuses e ter uma aventura lá. Então veja que não é tão fácil você se tornar um andareiro do horizonte. Primeiro porque você precisa ter um nível certo, elevado para você poder sobreviver a essa exploração extraplanar de repente porque você vai ter perigos à altura do local. e também precisa de tempo, né? Você não vai conseguir passar em todos os tipos de terrenos em uma semana. Então pode ver que vai levar um tempo até que você passe todos os terrenos. Provavelmente você já deve estar com alguma ideia de classe que com certeza encaixa. Essa descrição já deixa bem fácil aí isso daí. Bom, vamos aos poderes aí que o andarilho tem. O primeiro é domínio de terreno. Você pode falar, nossa, mas não é tão bom. Tem algumas classes que conseguem explorar, que já ganham alguma vantagem no terreno. Isso não significa exatamente dessa maneira. O que ocorre? Você domina o terreno muito mais do que quem consegue explorar. Só que você não precisa estar no terreno para receber os benefícios que cada terreno te dá. Tá entendendo que então você pode acumular vários benefícios e com isso tornar seu personagem bem forte, bem resistente a várias coisas. A grande vantagem é que o pré-requisito é que você seja treinado em apenas três perícias. Então isso nada impede que você tenha em qualquer classe possa ser o andarilho do horizonte, teoricamente. Mas acredito que algumas podem ter algumas vantagens. E quais são os pré-requisitos que você precisa ter além de você visitar e desbravar, tá bom? Os locais. Tem que ser treinado em conhecimento, fortitude e sobrevivência. Nada muito difícil para que qualquer personagem possa ter esses poderes. Qualquer classe possa se tornar um andarilho do horizonte. E aí você vai poder, no primeiro momento que você escolher esse poder, escolher dois tipos de terrenos para pegar os poderes. Mas veja que você pode pegar outros depois. Conforme você for subindo de nível, você pode pegar o domínio sobre outros terrenos. Então vamos lá rapidamente. O aquático, você recebe deslocamento de natação de nove metros e pode prender a respiração pelo dobro do tempo do normal. Se você já possui esse deslocamento de natação, ele se torna nove metros ou aumenta mais seis metros, o que for maior. O que significa isso? Que se você tiver, por exemplo, um deslocamento três metros, ele aumenta para nove metros. Agora, se você tiver um deslocamento de seis metros, você ganha mais seis metros e passa a se deslocar doze metros de natação. Além de poder prender a respiração, caso você não respire embaixo d'água. Tá bom? O ártico, você vai receber resistência a frio cinco e pode gastar um PM para fazer com que a arma corpo a corpo que esteja empunhando cause mais um de seis de dano de frio até o fim da cena. Estilo a lâmina de sol, sabe? Do clérigo de Asgard, dos devotos de Asgard. É isso. Você vai cobrir ela com um ar gelado ou pode fazer com que ela cubra de gelo. Você pode fazer um estilo yoga de cisne, que cobre toda aquela parte de gelo e dar o dano a mais de frio. Aí é um pouco de roleplay, beleza? O da colina, você recebe resistência a eletricidade cinco e mais dois em suas rolagens de dano em posição elevada. Lembre-se que tem algumas vantagens por você ficar em posição elevada. O deserto, você recebe resistência ao fogo cinco e se torna imune a condições de fadiga. Bastante útil se você for pensar aí para viagens longas, né? É bastante legal. Você está vendo que tem várias resistências e eles vão acabar se acumulando, né? Você vai acabar ganhando resistência de cada um deles, hein? Floresta, você recebe mais dois em furtividade e pode se mover furtivamente em seu deslocamento normal sem sofrer penalidade de menos cinco. Montanha, você recebe deslocamento de escalada a nove metros e se já possui deslocamento de escalada, ele se torna nove metros ou aumenta em mais três metros, o que for maior. Novamente, se você tiver um deslocamento aí de três metros de escalada, você sobe para nove. Se você tiver um deslocamento já de nove, por exemplo, você ganha mais três e chega a doze metros. Beleza? Pântano, você recebe resistência a ácido e veneno cinco. Planície, você recebe mais três metros no seu deslocamento. Subterrâneo, você recebe visão no escuro. Se já possuir essa habilidade, seu alcance aumenta para longo, ou seja, você consegue enxergar bem longe com sua visão no escuro, caso você já tenha. E o Urbano, você recebe resistência mental cinco e pode usar sobrevivência no lugar de investigação. Então, você vê que se você dominar cada um desses terrenos, você vai ganhar muitos poderes que podem se acumular. Quais classes se beneficiam desse daí? Acredito que bastante. O Caçador, básico, por você já ter, e você vai ver que os próximos poderes vai fazer isso também. Mas eu acredito que o Bárbaro possa se beneficiar bastante disso. Por quê? O puro Bárbaro não ter muitos poderes na classe dele que interessem, que o pessoal acha que a classe está um tanto quanto fraca. Eu, que é também a minha opinião, os poderes dela não são tudo isso. E que muitas vezes você, escolhendo muitas dessas resistências de terreno, você pode tornar ele uma máquina de combate. inclusive, por causa do RD dele que ele já possui, que vai acumular com cada um que você ganhar. Então, é de se pensar aí o Bárbaro como uma das classes como opção. E um Devota de Valkyria pode se beneficiar bastante, afinal, ele precisa se movimentar. Então, o Andarilho do Horizonte é a mesma coisa. De repente, um Clérigo de Valkyria também poderia dar um bom Andarilho do Horizonte. Mas e aí? Que classes você acha que poderia se beneficiar dessa distinção que são diferentes da que eu falei? Você concorda com as três que eu falei? Ou você acha que não? Que o que eu falei não tem nada a ver? E outra classe pode se beneficiar bastante? Manda aí nos comentários para a gente ter algumas ideias, beleza? Vamos aí. O próximo é o Domínio Planar. Você consegue encontrar uma forma de chegar em qualquer lugar, mesmo aqueles foras de arco. Você aprende e pode lançar a magia Salto Dimensional, que eu acho muito legal e eu já fiz um vídeo sobre essa magia. Vou até deixar aqui o link em cima para vocês. Além disso, se estiverem em um tipo de terreno para o qual possua o poder domínio de terreno, que é no caso aqueles domínios que eu falei, por exemplo, pântano, montanha, você pode gastar oito horas para fazer um teste de sobrevivência CD30 para encontrar um atalho planar para um dos mundos dos deuses. Exatamente. Você pode entrar dando um pé na porta dos deuses no reino deles. Na verdade é mais discreto, não é tão pé na porta, tá bom? Você pode lançar a magia Viagem Planar com esse destino. Os pré-requisitos é que vocês tenham três outros poderes de Andarilho do Horizonte. Então entenda que aí são os domínios de cada local, tá bom? Isso daí conta. Se você tiver três domínios, já são três poderes e aí você pode pegar o domínio planar como um quarto domínio, tá bom? O próximo é Explorador do Horizonte. Esse é exclusivo aí para quem tem a nível de caçador, tá bom? Porque os benefícios que ele dá só servem para o caçador e você precisa ter um poder do caçador específico. O que eu vou falar agora? O Explorador do Horizonte, ele vai conseguir aumentar o bônus de mais um e o custo de habilidade da marca da presa é reduzido em menos um PM. E você precisa ter domínio do terreno e Explorador. Esse bônus aumenta porque você vai conseguir reconhecer muito mais os locais ou mesmo as criaturas desse lugar. Então você consegue dominar o seu ambiente muito melhor. Então ele combina apenas com o caçador aí devido a ter esse pré-requisito de Explorador e um dos poderes beneficiar a marca da presa, que é um poder exclusivo também do caçador. E o próximo poder é o Já Vi de Tudo. É isso mesmo, ele chama assim, é aquele cara que já viu tudo, já nas suas andanças, que entra em contato com tudo que o universo tem para mostrar, aquele cara que conhece tudo, que teve a chance de conhecer muitos lugares, né? E aí você pode usar sobrevivência para identificar qualquer tipo de criatura e recebe mais dois em Conhecimento e Fortitude. Para cada dois outros poderes do Andarilho do Horizonte, esse bônus aumenta em mais um. Então o que isso quer dizer? Se você pegar o Já Vi de Tudo, você ganha mais dois em Conhecimento e Fortitude. Se você tiver o domínio de mais dois terrenos, passa para mais três. Se você dominar mais dois, passa para mais quatro. Repara que a sua Fortitude vai subir e vai ajudar bastante você a resistir, de repente, alguns tipos de magias. Novamente, combina com qualquer um, pois não tem um pré-requisito. Então essa classe pode parecer que é exclusiva do caçador, mas ela não é. Como eu falei, eu ainda vou montar um personagem mexendo com o Bárbaro e essa distinção. Mas o Bárbaro eu acho que encaixa legal e ele consegue dar um upgrade aí, um pouquinho em relação aos outros aí, se aproxima um pouco mais das outras classes aí. Mas aí você vai ver que já é de nível mais elevado. Além disso, algumas outras classes também podem se beneficiar. E aí eu quero ouvir vocês, eu quero a opinião de vocês. O que vocês acharam da distinção Andarilho do Horizonte? Ela é legal? Coloca aí nos comentários. E pessoal, quem puder dar uma força aí, usa o botão Valeu, destaca o comentário, a gente vai estar respondendo e dá uma conferidinha lá no nosso Seja Membro. Já temos aí alguns, a gente vai citar, procurar por os nomes do pessoal aqui na tela. Vai ser bem legal aí. Conforme aumentar o número de membros no nosso canal, a gente vai aumentar o número de benefícios sem aumentar o custo para vocês, tá bom? Então, quem ficou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho, dá uma força para a gente, compartilha esse vídeo com o seu amigo que curte as distinções. Bom, espero que tenham gostado aí o Andarilho do Horizonte. Até a próxima e que rolem os dados! Até a próxima e que rolem os dados!